Você acredita no poder de um sentimento maligno? Raiva, inveja, por exemplo, são capazes de acabar com a vida de uma pessoa? O que muita gente não sabe é que por trás desses sentimentos, existem espíritos que se aproveitam para agir. Se uma pessoa roga uma praga, os espíritos começam a trabalhar para que essa praga se torne real. Por exemplo, quando alguém diz que você não vai conseguir mais trabalhar e que você ficará entrevado em uma cama para sempre, os espíritos escutam essa ordem e começam a agir para colocar uma doença grave na saúde daquelas que nem os médicos conseguem diagnosticar. A vítima começa a definhar em um leito de hospital. Por inveja, a pessoa que deseja o seu marido manda um olho grande no seu casamento e ordena a sua separação. Quando isso acontece, os espíritos começam a trabalhar para colocar o esfriamento, a traição e a mentira no seu relacionamento. Por isso, pense duas vezes antes de desejar o mal de alguém. Afinal de contas, o mal não descansa um só minuto. Escuta cada palavra que você diz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.